Música Oi my people! Oi my people! Tudo bom com você? Hoje eu vim trazer pra vocês um tutorial de maquiagem Yeeey! Finalmente né? Já que vocês me pedem tanto E hoje eu consegui um tempinho pra fazer um tutorial, gente Porque tutorial toma tempo, eu acho que é um dos vídeos que mais toma tempo pra fazer Eu achei que ficou muito bonito, eu fiz uma combinação de... Ele é um azul verde, né? No caso, é tipo meio azul turquesa Usei uma cor também, que ela é meio plummy, que ela é tipo... Ela é tipo um vinho, assim, puxando pro marsala Já que o marsala é a cor do ano, eu resolvi adicionar então essa cor Então nós temos aqui um marrom meio tijolo com o marsala e esse verde, o azul turquesa Que eu achei que ficou lindo, não combina só pra quem tem olho claro Fica lindo pra quem tem olho castanho, porque faz o barrom dos olhos destacar mais E o batom que tem pelo Style Insepia da MAC Ah, que eu queria colocar um batom nude, mas eu não queria botar um batom nude muito apagado Eu queria manter essa coisa assim, meio dramática Então eu fui com o Style Insepia, que eu amo essa cor Então é isso aí, gente, eu espero que vocês escutam agora o tutorial Acompanha direitinho aí comigo, dançando, curtindo uma musiquinha Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom E te vejo no final do vídeo Beijo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então é isso meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal. Por favor, aperta o botãozinho aqui. Se inscreve. Faça parte dessa família. Tá bom? Eu vou ficar muito contente com a sua presença aqui. Quer ver só? Vem cá, Gabi. People, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acabou. Babá. Babá, 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 babá. Babá, babá, babá. A pessoa tá branca? Tá branca. A pessoa tem que ficar morena? Tem que ficar morena. Então, taca a bronze nela. Ih, tá borrando tudo, ó. Gente, eu tô chorando. Já tirei os cílios, já botei, já tirei, já botei. Mas eu não sei o que aconteceu. Meu olho tá lacrime. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal, galera. Olha a minha princesa. Essa é a minha princesa. Gabriela. Muito linda. Se você for lá nos meus primeiros vídeos, você vai ver essa aqui, ó. Deste tamanzinho, assim. Oh, deste tamanzinho, você vai ver. Porque eu não sei. Ai, que coisa vale. Ai, que coisa vale. E aí, que coisa vale. E aí, que coisa vale.